E olhem só, hoje é noite todos ligados no site Lance Rural para transmissão ao vivo direto de Cruz Alta do Leilão Tá Na Corda. Todos os animais vendidos concorrem em uma prova de doma, onde serão premiados dois carros zero quilômetro, duas motos zero quilômetro, dois iPhones, sem falar nos 120 mil reais que serão disputados no laço. Bom, durante todo o dia de hoje, ainda o pessoal que for ao parque de exposições poderá acompanhar a prova dos animais que foram vendidos no leilão do ano passado. Agora, quem tem recadinho pra gente é a repórter Aline.